Música E aí amigos do Mundo Male, tudo bom? 1 minuto e 20, então vou ter que cortar no 1 minuto e 20 E aí amigos do Mundo Male, tudo bom? Eu sou o Felipe e hoje eu vou apresentar pra vocês Sim, de novo, de novo Eu sei, eu sei, eu sei Que tem muitas caixinhas, fazendas Eu sei de tudo isso É que eu preciso terminar todas elas Pra poder apresentar pra vocês Poder publicar isso E aí as coisas novas não estão chegando Tem umas coisas bem legais chegando Mas ainda não chegaram Eu tenho que publicar esse do Tanque de Guerra Mas eu tenho que fazer uma coisa um pouquinho mais elaborada Então demora um pouquinho mais, tá? Olha como ele é bonito Ele é muito lindo E atira, hein, cara? Para Mas vamos lá para o que interessa Eu tenho um cliente chamado Washington Ele me pediu, ele tem uns motorzinhos da WEG Miniatura e tal Uns motorzinhos pequenininhos Que vinha numa caixinha de papelão Ele falou, ah, tem como você fazer Um... Filha da puta Caralho Continuando Tem como fazer uma caixinha? Aí eu fiz uma caixinha exatamente das medidas Que é do... Interna que ele precisava E ficou assim, cara Essa é da WEG, né? Aí, tipo, tem um carimbo Ele pediu fazer um carimbo Nos dois lados É uma caixinha semelhante Aquela de ração operacional que eu tenho, sabe? É bem parecida Ficou uma caixinha bem interessante Bem legalzinha Talvez sirva para vocês de alguma forma, tá? Vou colocar ela num preço bem legal Sem o carimbo, tá? Se precisar, se você quiser ir com carimbo Deixa eu ver aí um... O que pode ser feito Mas a princípio tá tudo sem carimbo Se vocês quiserem ir com carimbo Só entrar em contato comigo Ou personalizar com nome Fazer coisas diferentes Dá para fazer muita coisa As medidas dela Desta caixinha De comprimento ela tem 10,8 Se eu não me engano É isso aí, ó 10,8 Por... 7,8 Por... 6,4 De altura Tá? É uma caixinha simples Bem fácil É... Com caixa simples Um espaço interno bacana Tá? Tira 4 milímetros aí De cada aresta aí Que você vai ter A espessura interna Dependendo do que você for precisar E essa é a caixinha Eu vou chamar de caixinha WEG Mas ela vai vir... Pode vir assim O anúncio que eu vou pôr Eu vou pôr assim Tá bom? Não necessariamente Que é uma miniatura Tá bom? É... Acho que é isso aí Obrigado por assistir esse vídeo E até a próxima